Era por volta das 19h30min quando aconteceu esse acidente na Avenida Balaquita, divisa do bairro Nova Esperança com o bairro Novo Cacual. Segundo as informações, o condutor da cabionete vinha aqui pela rua Padre Anchieta, que passa pelo bairro BNH, que é o bairro Nova Esperança, e ao chegar aqui, nesse cruzamento com a rua Balaquita, com a Avenida Balaquita, o condutor olhou, dizendo que não tinha visto ninguém transitando, foi fazer aqui a travessia, momento em que foi colidido pela motocicleta, que está aqui bem ao lado, olha a força do impacto, como é que ficou o pneu desta caminhonete, possivelmente deve ter deslocado aqui o local onde aconteceu a colisão, com a motocicleta também, a avarias, a unidade de resgate do corpo de bombeiros foi acionada, compareceu aqui ao local, fez aí os primeiros atendimentos da vítima que estava na motocicleta, um rapaz que sofreu escoriações, um corte no braço, no segundo policial, onde se chocou aqui com a caminhonete, e o acidente aconteceu bem aqui, no cruzamento das ruas Padre Anchieta, Avenida Balaquita e Avenida Porto Alegre. Nesse momento a polícia está colhendo as informações para o registro da ocorrência, a polícia técnica também chegando aqui no local para fazer o levantamento desse acidente, já que houve uma vítima e foi encaminhada para atendimento no hospital de urgência e emergência aqui da cidade de Cacoal. E conversando com alguns moradores, eles reivindicam que seja colocado aqui nesse local quebra-molas, porque é frequente acidente aqui nesse local envolvendo automóveis e motocicletas. Então, segundo eles, seria necessário fazer um estudo para que pudesse ver a viabilidade de ser instalado aqui esses redutores de velocidade para que possa evitar acidentes como esse e outros que já aconteceram.